Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta. A gente sempre está aqui nesse horário para que você acompanhe as coisas que a gente vai esclarecer aqui para vocês. A gente, quando eu digo, é... Eu só leio as perguntas aqui e o advogado, o professor universitário, qualquer um, responde aqui as questões, esclarecendo exatamente as coisas que vocês perguntam. Bom, nós hoje vamos tratar de direito imobiliário e eu já, já vou dizer para vocês quem é que participa do programa. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um deles, chega aqui a pergunta e nós vamos responder a todas. Não tem uma pergunta aqui que fique sem resposta. Elas vão atender a todo mundo. Eu prometi, vou responder, vou dizer agora quem é que vai participar do programa conosco aqui. Depois de tanto tempo, né? Quem vai participar conosco é o doutor Daniel Escalona. Tudo bem, doutor? Olá, Machado, tudo bem? Tudo na paz sempre, né? Está certo. O doutor Daniel Escalona, que já está comprometido comigo hoje para me dar uma carona, porque eu tenho umas pitanguinhas para dar para o doutor Daniel lá também. Eu já vou colocar os óculos aqui porque a primeira pergunta, doutor Daniel, é muito grande, mas é de um telespectador, o Antônio, que quer saber sobre uma pequena área de terra que ele vendeu para uma empresa do ramo imobiliário. Eu já passei a pergunta para o doutor Daniel e ele vai simplesmente responder porque ele já tem a resposta na cabeça. Por favor, doutor Daniel. Bem, Antônio, o seu questionamento diz respeito a uma permuta que você teria feito em agosto de 2022, onde a construtora com quem você fez a permuta assumiu determinadas obrigações, dentre elas o pagamento do imposto de transmissão, causa mortes e doação, o ITCD, para que você pudesse concluir o seu inventário e assim concluir a permuta inicialmente firmada com a construtora. Você narra na pergunta que a construtora está atrasando este pagamento e pergunta se isso é normal. Não, não é normal. Se isso foi pactuado entre vocês, entre a construtora e você, naturalmente não é normal. Precisaríamos entender um pouco melhor qual é o contrato, quais são as exceções que esse contrato pode prever e que possa justificar esse atraso da construtora. Isso não é normal. Normalmente as construtoras quando firmam esse tipo de contrato de permuta, elas já são sabedoras das dificuldades que tem com o licenciamento, com a aprovação de projeto, com o lançamento do empreendimento, enfim. Então, todos esses prazos são previamente calculados. Mas é preciso conhecer, eu precisaria conhecer melhor o teu contrato de permuta para poder te dar uma opinião. Deve haver alguma exceção que justifique esse atraso da construtora. Te recomendo notificar a construtora para constituí-la e mora em relação ao teu contrato, se assim o prever, e aí sim, depois disso, se for o caso, recorrer ao judiciário para desfazer o negócio, se não houver o cumprimento por parte da construtora. Mas é preciso conhecer melhor a contratação que vocês fizeram. O Antônio diz aqui que acho que teria que estar com o inventário pronto para dar seguimento nas licenças da Prefeitura e protocolar o empreendimento. Esse prazo é normal, doutor? E agora o que devo fazer? Será que estão agindo de má fé? Acho que de má fé, não sei também. É difícil a gente atribuir a má fé sem conhecer os detalhes do documento. Em relação ao inventário, o inventário, tecnicamente, é um processo, no caso dele, necessário para que ele possa firmar o contrato definitivo. Percebe-se aí pela narrativa que o imóvel sequer estava no nome dele ainda. Ele era um beneficiário deste inventário, mas não se sabe a legitimidade do seu Antônio para firmar este contrato. Então, precisaríamos avaliar todo esse cenário, saber também se ele é o único herdeiro, o único beneficiário deste inventário, ou se há outros que terão que firmar também este contrato de permuta, não é? Para daí, então, avaliarmos se a construtora está com alguma inadimplência ou não. Até então, é difícil a gente opinar, sim. A não ser que ele traga toda a documentação e o seu herói, não é? Exato, aí sim, aí encaminhando aí para a gente, a gente pode avaliar. A pergunta seguinte é do Valdir, e ele diz, minha situação é a seguinte, tenho uma dívida de condomínio que já está em bloqueio judicial. Está sendo cobrado do meu salário e soube que seria ilegal por ser do salário. Quero acertar, gostaria de saber como posso renegociar, porém, nas minhas condições judicialmente. Ele pode fazer isso, doutor? Então, Machado, débito de condomínio, não é? Ele narra que está tendo penhora na conta de salário. O salário, ele é absolutamente impenhorável, então, assim, tem aí uma irregularidade, sim, quanto a penhora, não é? Ele tem a proteção legal do salário lá no artigo 833, inciso IV, do CPC, que diz que o salário é impenhorável, não é? Portanto, se está ocorrendo penhora sobre o salário dele, isso é reversível, é possível de se rever. No que tange ao parcelamento, ele, se for uma execução extrajudicial onde ele não embargou, ele poderia, no prazo dos embargos, apresentar uma proposta de pagamento de 30% e o saldo em seis parcelas. Isso a lei faculta ele, ele tem esse direito de pagar desta forma. Então, evidentemente que essa regra só vale antes da sentença, não vale para se o processo dele já estiver julgado e sentenciado, essa regra não se aplica, não é? Mas ele teria, numa execução inicialmente, direito a depositar 30% do débito e o saldo pagar em seis parcelas. Ele pode fazer isso. Se não o fez, a recomendação é que ele procure a administração do condomínio e busque um parcelamento mais alongado, se essa condição não satisfazer a necessidade dele. A dona Cristina, ela mora no Lamia, aqui em Porto Alegre. Ela diz assim, ó, assisto todos os dias o seu programa. Muito obrigado, dona Cristina. Nós somos seus fãs, então, também, tá? Há quatro anos vendi a minha casa para um rapaz por 70 mil reais, parcelados em 500 reais por mês. Fiz um contrato de gaveta, só de boca, onde ficou acertado que, se ele atrasasse, tinha que entregar o imóvel. Pagou 48 prestações e aí ficou seis meses sem pagar. Pedi a casa de volta, ele me devolveu, só que agora quero o dinheiro de volta, o dinheiro que ele deu das 48 prestações. Falei para ele que o dinheiro ficou pelos estragos que fizeram na casa toda, que agora estou reformando. E dívida de água e luz, que ele também não pagou, que é bem grande. Gostaria de saber o que fazer, diz a dona Cristina. Então, dona Cristina, houve aí uma quebra de contrato por parte do adquirente, né? Então, lhe faculta reter um determinado percentual dos valores que foram por ele pagos. Mas esse percentual é admitido pelo judiciário e pela legislação entre 10 e, no máximo, 25% do valor que ele pagou. O restante deve ser devolvido a ele, porque ela não pode ficar com 100% da propriedade e 100% dos valores que ele pagou. Ela também tem, ela narra que houveram danos no imóvel e atrasos em contas de consumo, como água, luz, etc., imposto. E ela pode, sim, buscar o ressarcimento disso em ação própria. Ela pode também buscar um entendimento com essa pessoa e tentar compensar esses impostos que seriam, essas despesas, taxas, etc., que seriam do período em que ele ocupou o imóvel, né? Compensar desse valor e evitar o litígio, né? Mas se não houver o entendimento, ela terá, sim, em juízo, que devolver parte do valor que recebeu e buscar o ressarcimento desses danos que ela sofreu aí em função da ocupação. Ela vai ter que entrar na justiça para receber, pelo menos, essas contas de luz, de água, etc. Se não houver entendimento entre os dois, ela terá de buscar, sim. Isso vai acabar no judiciário, porque tende a ela reter os valores, né? E ele buscar o ressarcimento. Então, acaba no judiciário esse tipo de situação, quando não há consenso, né? Mas é importante que ela tenha em mente que ela não pode ficar com 100% do valor que foi pago. No máximo, 25%. O restante ela deve devolver. O contrato de aluguel, diz o Sr. Carlos Alberto, que é a próxima pergunta aqui. O contrato de aluguel está em meu nome com vigência de janeiro de 2019 a dezembro de 2019 por um ano. Para renovação, diz o contrato, que terá que ter a manifestação por escrito. O que não houve? Realizei a informação por escrito e verbal pelo WhatsApp ao proprietário de que não mais iria morar no imóvel, pois ocorreu separação de minha cúmula e que essa iria permanecer morando no imóvel. Pela lei do inquilinato, diz que todas as responsabilidades passam a ser do cônjuge que permaneceu no imóvel. Ele quer saber se isso procede. A ex-cônjuge permaneceu morando com o consentimento do proprietário. E daí, doutor? Daniel. A separação do casal durante a locação, né, Machado? Bem, Carlos, assim, de fato, o artigo 12 da lei locatícia estabelece que na, digamos assim, na dissolução da união estável, no divórcio, na separação consensual ou litigiosa, havendo locação em andamento, a locação prossegue com o cônjuge que permaneceu no imóvel. A lei é muito clara nesse aspecto. Está previsto lá no artigo 12 da lei 8.245. Então, a situação dele é tranquila. Se ele não permaneceu no imóvel, a ex-companheira permaneceu, ela é a responsável pelo pagamento. Especialmente se o proprietário tiver conhecimento, como ele disse que ele já tem, então não há preocupação para ele. Mas o contrato passa pelo nome dela, daí ou não? É, deve-se formalizar a sucessão, né, neste caso sim, né, se ela não fez parte do contrato original, mas aí é uma atribuição do locador, a responsabilidade do locador em formalizar isso, né. Mas a lei estabelece claramente que no caso de dissolução da união, do casamento, em caso de divórcio, permanecendo um dos cônjuges no imóvel, aquele que permaneceu assume a locação. Doutor Daniel, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, é só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando de direito imobiliário. Tenho o prazer muito grande de estar encaminhando as perguntas para o doutor Daniel Escalona, que está respondendo a todos os questionamentos de vocês. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, tá bom? Doutor Daniel, a próxima pergunta é de uma anônima. Ela disse que alugou uma casa, fez um contrato, registramos no cartório, peguei a chave do imóvel, paguei um mês de calção, conforme foi combinado. Coloquei no contrato o dia de depositar o aluguel, que seria 10 de todo mês. Faz cinco dias que eu moro na casa e a proprietária me mandou uma mensagem que eu teria já que pagar o primeiro mês de aluguel, mesmo mês que me mudei e que paguei a calção. O que tem que fazer? Esqueci de comentar, a proprietária, depois que fizemos o contrato, me falou que, por lei existente, ela quer revisar a casa de três em três meses. E ela quer saber, a dona anônima aqui, se isso existe e se é verdade, doutor. Bom, vamos à primeira parte da pergunta da nossa anônima. Cobrança de aluguel antecipada. Cobrança de aluguel antecipada só pode ser efetuada se a locação não prever nenhuma das modalidades de garantia. Ela diz que deu um mês de calção, então isso é a garantia alocatice. Portanto, essa proprietária não pode cobrar da senhora antecipadamente o aluguel. A senhora diz que reside no imóvel há cinco dias, portanto ela estaria cobrando antecipadamente. Isso é ilegal, não pode. Então, só é possível o locador exigir o pagamento antecipado do aluguel quando não houver nenhuma das garantias previstas na lei. Como ela tem calção, então essa exigência é ilegal. Quanto a vistoriar o imóvel, é permitido ao locador a vistoria do imóvel, mas não nesta periodicidade que ela aponta aí de três meses. Então, sim, o locador tem o direito de eventualmente entrar no imóvel, avisando previamente o inquilino, naturalmente, ele não pode simplesmente entrar no imóvel, ele precisa comunicar antecipadamente o inquilino que pretende fazer a vistoria para aferir as condições em que o imóvel está, para ver se continua no mesmo estado em que ele recebeu. Enfim, é um direito do locador, mas não nesta periodicidade. Não pode ser de três meses. A pergunta é do Cristiano, ele diz o seguinte, sou um dos herdeiros de um imóvel, mas não fizemos o inventário. Os outros beneficiários não estão nem aí para esse bem, ficando comigo todos os pagamentos de impostos e outros gastos. Faz cinco anos isso. Posso pedir uso capião? Pergunta o Cristiano. Não, Cristiano, assim. A princípio, você não precisaria nem pedir o uso capião, porque você é herdeiro. O uso capião, por isso, são situações extraordinárias, quando o sujeito não tem nenhum documento do imóvel, não tem origem, enfim, não sabe quem é o dono, etc. Então, mas no caso dele, ele se apresenta como herdeiro, portanto, não há necessidade. Além do mais, ele não reúne os requisitos para a ação de uso capião. No caso da ação de uso capião, extraordinária e ordinária, são 10 e 15 anos de posse. E ele narra que está a cinco. Então, ele não tem nem os requisitos para uma ação de uso capião. No que diz respeito ao pagamento dos impostos, se ele é herdeiro e está ocupando o imóvel, ele deve pagar, sim, o IPTU, a água e a luz. Isso é natural. Quem ocupa, paga. Recomenda-se fazer o inventário logo disso, não é? Sim, porque isso vai ter mais complicação. Vai aumentando essa confusão aí, não é, Machado? A dona Eloísa, ela quer saber o seguinte, comprei um apartamento novo que desde o primeiro dia apresentou problema. A construtora diz que vai consertar, mas nunca aparece. E a dona Eloísa quer saber o que ela deve fazer, doutor Daniel. Então, Machado, é preciso saber quais são os problemas que tem o apartamento dela, não é, Machado? Se ela recebeu as chaves do imóvel e já na primeira vistoria ela visivelmente apontou defeitos no imóvel, ela tem um prazo ali de 90 dias para fazer a comunicação pelo Código de Defesa do Consumidor, 90 dias, faz a comunicação e a construtora é obrigada a reparar esses vícios aparentes, não é? Agora, se o vício for oculto, não é? Vamos dizer que ela recebeu o imóvel, ah, estou morando aqui já há dois anos e agora descobri que tem um problema estrutural aqui que está dando uma rachadura, alguma coisa e tal, vícios ocultos, não é? Ela tem um prazo maior para fazer a denunciação, não é? A construtora fica responsável por cinco anos e nesses casos de vícios ocultos ela tem até 15 anos, não é? São cinco para detectar e mais dez para entrar com a ação de reparação. Então, assim, recomenda-se que ela, ela diz que a construtora marca e não aparece, não é? Recomenda-se formalizar mediante uma notificação extrajudicial para a construtora, apontando todos os problemas que ela detectou no imóvel, não é? E exigindo a reparação. A construtora tem obrigação, sim, de fazer. Se não fizer, vai buscar em perdas e danos na ação judicial. Tem mais um anônimo aqui, ó. Então, emprestei durante muito tempo a minha vaga de garagem para um vizinho. Agora quero vender o imóvel e ele não quer tirar o carro dele da área. Diz que agora é dele, pois é quem está usando há muito tempo. O que posso fazer? Já perdi o negócio, pois ele aparece na hora e diz que a vaga é dele. É dele ou não é dele? O amigo da onça. O amigo da onça. Esse é o legítimo amigo da onça. Se beneficiou pelo empréstimo e agora diz que é dono. Muito bem. Bem, é preciso primeiro entender se essa vaga de garagem, ela possui uma matrícula autônoma ou se ela tem alguma vinculação com a unidade habitacional no condomínio. Muitas vezes a vaga de garagem, ela não está matriculada no registro de imóveis, não existe uma matrícula específica da vaga de garagem, mas por convenção ela pertence à unidade habitacional. Então, vamos lá, vaga 15, apartamento 1, 16, apartamento 2. Se isso estiver previsto na convenção, este vizinho aí que está se agigantando, digamos assim, sobre a vaga dele, não terá direito. Ele vai poder comercializar a unidade habitacional dele, vai vender o apartamento dele com a vaga de garagem e esse vizinho vai ter que desocupar, não tenha dúvida. Agora, é preciso entender como é que é a situação registral desta vaga. Se for aqueles condomínios irregulares, onde é uma vaga por ordem de chegada, etc., sem nenhuma vinculação à unidade habitacional, ele realmente não tem uma vaga. É preciso entender isso. A dona Carmen, olha o que diz a dona Carmen. Pode sim, se ela não teve conhecimento da sublocação, há uma infração contratual. A sublocação, ela só é permitida com o consentimento do locador, com o consentimento. Se não houver o consentimento do locador, ela é infração contratual. Pode ser, o contrato ser cancelado e ser, consequentemente, promovido a ação de despejo. Não tem como. Sublocou... 90% dos contratos de locação, eles já prevêem a proibição da sublocação. Mas vamos supor que o contrato dela não tenha essa previsão expressa. A lei também, lá no artigo 13 da lei de locações, ela é muito clara, que a sublocação só é válida se houver o conhecimento e o consentimento do locador. Se não houver o conhecimento e o consentimento do locador, a sublocação é ilegal. Portanto, pode ser movida a ação de despejo. Pode rescindir o contrato e despejar essa pessoa. Doutor Daniel, vou lhe fazer a última pergunta da dona Luísa e eu vou lhe pedir só o seguinte, eu vou lhe dar um minuto para a resposta, tá bom? É a tempo que não acaba mais. No meu condomínio existem vários pets. Sou síndico e encaminhei o comunicado de que, na área comum do prédio, não será permitido fazer de banheiro dos bichinhos. Virem mexe e encontro cascas nessa área. O que posso fazer para que isso pare? Ela diz, encontro cacas nessa área, tá bom? O que posso fazer para que isso pare? Pergunta da dona Luísa, um minuto. Então, Machado, os pets hoje já são partes da nossa vida, né? E a gente tem que entender, quem tem o seu pet, tem que entender que alguns regramentos precisam ser observados, né? Então, veja, ela é síndica do prédio, né? Ela pode perfeitamente identificar o infrator por câmeras, por imagens ou flagrante mesmo, né? E imputar multa, né? Multa para essa infração. Se houver reincidência, pode dobrar esta multa. É importante ela saber só que essa multa não pode nunca, jamais passar a cinco vezes o valor da cota condominial, né? Mas ela pode, sim, atribuir tantas quantas forem necessárias em função disso. Pode multá-lo. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito imobiliário. Conversei aqui com o doutor Daniel Escalona, que esclareceu a todos vocês sobre as dúvidas que vocês têm. A todos, lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado e até lá. A todos vocês, muito obrigado e até lá.